Música Apresados tutores, professores, coordenador de polo e, em especial, vocês, alunos, manifestamos nossa imensa satisfação em recebê-los em nossa instituição. O Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, IFES, sente-se honrado com a parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, e com a rede E-Tec Brasil, parceria essa que possibilitou a oferta dos cursos à distância no Espírito Santo e, com isso, ao longo dos seus 105 anos de existência, comemorados em setembro, o IFES consolidou-se como uma instituição de efetivo valor social, econômico e de formação para a vida. Isso, pois sua história é baseada na promoção de educação pública de qualidade, formando profissionais de alta competência visando o desenvolvimento do Espírito Santo. Durante todos esses anos, a instituição já teve várias denominações. Escola de Aprendizes Artífices, Liceu Industrial de Vitória, Escola Técnica Federal do Espírito Santo, Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo e, por fim, Instituto Federal do Espírito Santo, o nosso IFES, como resultado da integração do antigo Cefetes com as escolas agrotécnicas Alegre, Itapina e de Santa Tereza. Em mais de um século de existência, ofertamos cursos de envio básico, de formação inicial, cursos técnicos, cursos superiores de tecnologia, de bacharelados, licenciaturas e engenharias, além dos cursos de pós-graduação, Lato e Estrito Censo, atuando com a educação nas modalidades presencial e à distância. Além dos avanços nos diversos cursos ofertados, o IFES cresceu também no quantitativo de vagas disponíveis por meio da abertura de diversos novos campos e de polos IAD, o que permitiu à instituição chegar ainda mais perto da comunidade capixaba. Atualmente, o IFES possui 19 campos em funcionamento, dispondo ainda de 27 polos municipais de apoio presencial do sistema UAB para oferta de cursos de graduação e pós-graduação, além de 10 polos que atendem a rede E-Tec Brasil, o que possibilitou a ampliação da oferta de cursos na modalidade presencial e à distância. Para gerir a modalidade de ensino à distância, em 2006 o IFES criou o Centro de Educação à Distância, SEAD, e, a partir de 2007, teve início o primeiro curso de graduação na modalidade à distância, ou curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento desses temas. A partir daí, vem sendo crescente a oferta de cursos à distância na nossa instituição. Hoje o IFES, por meio dos seus campos, oferta cinco cursos de pós-graduação Lato Senso. Em nível de graduação, oferta os cursos de licenciatura em informática, licenciatura em letra português, o curso de graduação em tecnologia em análise e desenvolvimento desses temas e o curso de complementação pedagógica. Além, é claro, dos cursos técnicos em informática e técnico em administração, atendendo a um total de aproximadamente 3.750 estudantes. Entendemos que a educação à distância é uma modalidade de grande valor, pois, devido à sua flexibilidade, facilita o acesso a um curso independente da localização geográfica do aluno. Assim, com o propósito de agilizar a comunicação, o SEAD mantém um site. sead.ifes.edu.br, por meio do qual é possível acompanhar os processos seletivos, a oferta de novos cursos, além de obter notícias de eventos relacionados à EAD. O site também possui um espaço chamado Fale Conosco, que é um canal de comunicação direta entre a sociedade e o SEAD para contato e esclarecimento de dúvidas. Necessário se faz ressaltar que, para um bom aproveitamento de um curso na modalidade à distância, você que passa a ser, a partir de agora, um estudante à distância, precisa desenvolver as competências e habilidades necessárias ao seu sucesso acadêmico. Assim, a autonomia e a disciplina, aliada a um bom acompanhamento feito pela equipe do curso que você escolheu, serão fundamentais para a sua rápida adaptação à modalidade e seu bom desempenho acadêmico. Por isso, contamos com o seu empenho, a sua dedicação, frente à proposta da instituição e do curso. Diante de tudo isso, e conscientes do nosso compromisso institucional de oferecer educação profissional e tecnológica de excelência, nossa instituição assume com vocês, alunos e alunas, uma parceria para avançar rumo aos nossos objetivos em comum, ensinar e aprender. Assim, desejo a todos um bom curso e que aproveitem a oportunidade de construir uma base firme de conhecimento em busca de um futuro de muitas conquistas.